Hum, 2020, um ano diferente, um ano que não foi permitido ensaios, a gente perdeu grandes nomes, pessoas que fizeram parte da minha vida e da sua vida, pessoas do cinema, do teatro, da televisão, das novelas, gente sonhadora, batalhadora, que sonhou e que nos fez sonhar. Confira o vídeo final, 75 atores e atrizes, pessoas ligadas à arte cênica que faleceram em 2020, deixe sua homenagem a famosos e anônimos. Bloco Social Flanders Fez Ficom 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto